Nós gostamos tanto de pegadinhas e truques que estamos sempre à procura de novas maneiras de brincar com nossas amigas. No nosso vídeo de hoje você encontrará uma nova e incrível compilação. Vocês vão em um brinquedo de parque? Deixe-a pensar que o brinquedo está quebrado. Pegue um grande parafuso e algumas porcas de casa. Mostre o material à sua amiga e diga que o encontrou no chão. Não a deixe sair. Durante os poucos minutos de passeio, ela continuará se perguntando se irá quebrar ou não. Quando o passeio acabar, conte a verdade. Admita que foi uma piada, mas esteja pronta. Ela pode não gostar. Ela estava assustada? Ok. Vamos surpreendê-la de uma maneira suave. Prenda plástico filme na moldura da porta. Preencha o espaço com muitos balões pequenos. Atenção! Ela entra! Ela gosta dessa brincadeira. Sua amiga gosta de chá preto? Deixe sua bebida favorita em uma cor incrível. Abre o saquinho do chá. Coloque corante alimentar azul. Dobre com cuidado. Não se esqueça do fio. Prenda com um grampeador. Eu gosto de ver a reação da minha amiga. No começo ela está perdida. O saquinho de chá tem cheiro de chá natural. Mas então ela entende quem é a responsável. Agora cuidado! Ela sabe muito bem como estragar sua bebida favorita. Coloque ácido cítrico em uma garrafa de Sprite. Escolha uma hora em que ela esteja com sede. Ela não esperaria nenhum truque. A reação é instantânea. A bebida é muito azeda para beber mesmo quando está tão quente. É hora de pegadinhas com roupas. Eu vou substituir suas meias. Uma meia parecerá muito pequena. Vamos costurar uma meia para que ela não possa usá-la. Comece do avesso para amarrar e esconder o nó. Faça grandes pontos na ponta da faixa para fazer a costura invisível. Veja! Se você não sabe o que procurar, você nunca vai notar. Fácil, mas eficaz. O ponto vai impedir o pé dela de ir mais longe. Não perca o momento que ela puxará as meias. Também cuidarei dos seus tênis. Coloque bolinhas de algodão grandes. Parece que nada mudou. Espere até encontrar o problema. Eu não gostaria de estar perto quando ela tenta colocá-los. Ok. Vamos desenhar em sua camisa branca em troca. Ela vai usá-la em breve. Nós pegamos sua camiseta de forma que ela não perceba. Pegue um lápis para tecido solúvel em água. Se você tiver uma caneta do tipo, o efeito será maior. Quando sua amiga descobrir que sua camiseta está estragada, tente manter a calma. Mas certifique-se de não exagerar. Diga-lhe a verdade antes dela ficar desesperada. Pulverize o lápis com água. Ele desaparecerá diante de seus olhos. Ela não terá que lavar a camiseta. Ela pode vestir agora mesmo. A sua amiga é muito curiosa? Faça um presente especial que ela não aguentaria não espiar. Ela nunca viu nada desse tipo. Eu te garanto. Precisamos de algumas barras de chocolate. Coloque em uma tigela. Leve ao micro-ondas por 15 segundos. O chocolate é derretido. É macio o suficiente para moldar. Junte as barras dessa maneira. Elas começam a parecer algo familiar. Adicione o terceiro. Junte elas. Agora parece exatamente assim. Coloque na geladeira. Quando esfriar, transfira por uma caixa. Ela encontra uma caixa adorável e acha que ninguém a vê. Observe cuidadosamente. Você não pode perder o show. Meu Deus, o que é isso? Parece bastante natural. Exceto pelo cheiro. Essa é a pista. A embalagem da barra de chocolate. É uma pegadinha difícil. Eu não esperava que ela pudesse fazer isso. Isso nem parece mais com chocolate. Agora é minha vez. Faça uma pegadinha com a sua frutela favorita. Faça balas falsas. Pegue uma colher de sal. Adicione duas colheres de farinha. Despeje um pouco de água. Misture bem. Você pode adicionar mais água. Amasse a massa firme. Faça uma bola. Faça um rolo fino. Divida em três partes. Adicione coloração vermelha em uma parte. Amasse bem pra suavizar. Pinte cada parte na sua cor. Forme uma barra usando uma régua. Separe em várias partes. Transforme cada parte em um cubo plano que pareça com frutela. Temos um conjunto multicolorido. Remova os doces do pacote de frutela. Desembale-os. Nós precisaremos da embalagem. Substitua os doces reais pelos falsos. Enrole cada um com cuidado. Pronto! Coloque-os no pacote. Feche com fita dupla face. Mime sua amiga com sua frutela favorita. Ela abre o pacote sem cheirar nada. O doce parece exatamente com o real. Mas quando ela aprova, fica claro. Ninguém gosta de ter uma bala salgada em vez de doce. Não espere que ela se esqueça disso. Derreta o chocolate no micro-ondas ou em banho-maria. Precisaremos de um ovo vazio. Nós mostramos como tirar a parte interna no vídeo de Páscoa. Mergulhe o ovo no chocolate derretido. Deixe esfriar e coloque no congelador para endurecer. Enrole em papel alumínio. O Kinder Ovo está pronto. Eu gosto de vê-la desenrolar o ovo. Ela espera aproveitar o chocolate e encontrar um brinquedo engraçado dentro. Ela morde e imediatamente percebe que está errado. A casca de ovo. De um ovo real. Essa é a surpresa. Não é o que ela esperava, mas nós duas nos divertimos. Essa pegadinha é um truque de vingança. As brincadeiras com bebidas são as nossas favoritas. Coloque um pacote de gelatina em um copo. Escolha vermelho brilhante. Despeje água quente e mexa. Coloque na geladeira até endurecer. Parece um copo de suco. Mas se você virar, a bebida permanecerá dentro. Pegue os dois copos. A gelatina vermelha em um e suco da mesma cor em outro. Pegue o suco e dê o outro para sua amiga. Ela está ocupada com o telefone como de costume. É por isso que ela não percebeu o truque no começo. Finalmente ela vê o que está errado e sorriu. Então nós rimos juntas. A sua amiga pega sua maquiagem sem pedir? Deixe o seu creme de mão especial onde ela pode encontrar facilmente. Coloque manteiga derretida em um pote de creme vazio. Misture para obter consistência de creme. Ah, é um creme para mãos. Eu deveria experimentar. Ela deixaria de qualquer maneira. Mas tem algo errado com isso. O cheiro é estranho. Ele absorve de uma maneira estranha. Será que ele está vencido? É melhor lavar as mãos. Tem uma pasta de dentes única no banheiro. Aperte a pasta para tornar o tubo vazio. Use uma ferramenta de decoração de bolos para preencher com creme para mãos. É tão branco quanto a pasta de dente. Você não verá diferença na cor ou consistência. Substitua a pasta de dente real por uma especial. Observe atentamente. Ela vai escovar os dentes. Há algo errado. O cheiro é estranho. Talvez seja de um tipo especial. Ah, não! O que é isso? Ela me pegou de novo. É horrível! Eu deveria lavar meus dentes imediatamente. Faremos outra substituição. Dessa vez mudaremos o esmalte de unhas. Limpe cuidadosamente o frasco. Enxague com água. Aperte o Glod Labus para preencher o frasco. Escolhemos um de cor vermelha escura. Parece esmalte de unhas. A substância é grossa e viscosa. A sua amiga vai fazer as unhas. Dê seus esmaltes de unha especial. É a cor favorita dela. Ela pinta as unhas e nada parece estranho no começo. Ela até parece gostar do novo polimento. É lindo! Mas quando se trata de secar, leva um incrível tempo. E o que é isso? Eu posso descascá-lo. Fui enganada! Novamente! Você gosta de serpentinas e confetes? Faça uma pequena surpresa para sua curiosa amiga viciada em doces. Corte a parte inferior de uma caixa de papelão. Faça um rótulo atraente. O logotipo Oreo funcionará perfeitamente. Anexe ao lado da caixa. Coloque sobre uma esteira de plástico ou um pedaço de papelão. Encha de serpentina, cubos de isopor e polvilhe com glitter e confetes. Feche a tampa. Coloque sobre um suporte ou uma estante para livros. Sua amiga viu a caixa com o logotipo do biscoito. Ela quer verificar se é uma pilha de seus biscoitos favoritos. Surpresa! Não, ela não esperava por isso. Essa foi a seleção de pegadinhas de hoje. Colecione seus truques de verão tentando não mascar os sentimentos de ninguém. Descanse e divirta-se com seus amigos. Assista Trum Trum juntos! Certifique-se de se inscrever junto com seus amigos. Clique em curtir e toque o sino. Assista a novos vídeos e compartilhe nas suas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho